Olá, gente linda! Tudo bom com você que está aí do outro lado? Olha, hoje em plena segunda-feira de Papo Reto, toda segunda-feira, o programa é Papo Reto. Eu estou aqui no meu prédio, no salão de festa. Vim para cá, porque aqui é mais silencioso, para poder gravar, falar com vocês. Logo após, perdão, às vezes dá um trava-lindo, logo após a malhação do dia. E hoje eu vim para responder o Antônio. O Antônio me mandou alguns comentários em vídeo, falando, professora Keila, me ajuda a conquistar ela, porque ela, sem ela eu não sei viver, e ela me despreza, e ela me ignora, e ela não me responde. Antônio, gente, não é só para Antônio que eu vou responder nesse vídeo, não, é para todo mundo, né? Que escreve aqui no canal que não pode viver sem ela. E para você, que é mulher, que pensa, ah, eu não posso viver sem ele. Poder viver você pode, sim. Primeiro, você não pode viver sem três coisas. Quais são essas três coisas que você não pode viver sem? Sem seu cérebro, aí você não pode viver. Você também não pode viver sem seu coração, né? Que é aquele órgão que bomba sangue, que traz saúde para a sua vida. E você também não pode viver sem o ar. Então, fora isso, você pode viver, sim. Outra coisa, não dê valor a quem não te valoriza. Eu gosto muito de frases, porque as frases nos fazem pensar. Ah, é meu filho. Ah, é meu irmão. Ah, é meu tio. Se essa pessoa desfaz de você e ele maltrata, você tem que tratar com respeito. Mas valorizar, quem te valoriza? Simples assim. Então, um dos segredos do sucesso na sua vida emocional, na sua inteligência emocional, é você saber se respeitar, se amar, se valorizar e viver todos os seus dias para ser feliz, para ter paz, para ter bem-estar. Então, vamos lá. Se você gosta de uma pessoa que não te valoriza, considere ela como uma unha encravada. A unha encravada, gente, ela precisa ser movida, porque ela não serve para nada. Ela só serve para machucar você. E quando você tira a unha encravada, dói. Dói, sim. Dói de verdade. Magoa até ali no dedo, né? Na hora. Mas passa. Passa e você supera. Dói na hora, fica um tempo magoado, mas depois passa. Você supera e você tem bem-estar. Tá? Então, para com isso. Você nasceu para ser feliz. Você não nasceu para ficar mendigando o amor. Valorize quem te valoriza. Você admira, você acha ela especial, você acha ela interessante. Mas quando uma pessoa não retribui, ela deixa de ser especial e ela deixa de ser interessante. Porque a pessoa mais especial da sua vida é você mesmo. Fora você, só Deus. Né? Mas alguém que chega para te maltratar, que chega para te fazer mal, essa pessoa não merece estar na sua vida. Se liga na dica da professora. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Mas se você quiser entender tudo sobre mulheres, se você quiser conquistar a mulher dos seus sonhos, dê um pulinho aqui embaixo na descrição do vídeo, que está o link aí. Corra e invista na sua felicidade. Não deixe para amanhã a decisão sábia que você pode tomar hoje. Lá tem várias apostilas, diversos e-books. Em cada módulo eu deixei um e-bookzinho especial só para você. São cerca de oito e-books. Fora os e-books do bônus, que você vai guardar para toda a vida. Que vai lhe ajudar a interagir com mulheres de maneira assim, bem sucedida. Você vai entender as mulheres tão fácil, que vai caber aqui o conhecimento na palma da tua mão. E você vai conseguir encontrar aquela mulher que vai fazer toda a diferença na sua história. Um beijo da sua professora. Se liga, porque todo dia é dia de conhecimento. É dia de investir em sua inteligência emocional.